Emanuel Pinheiro é líder de rejeição, é o que mostra o levantamento do Instituto Avaliar. Segundo a pesquisa, o prefeito que busca a reeleição, ele também está aí em primeiro lugar no quesito de desaprovação, com 42,9% dos entrevistados. Em seguida vem Roberto França, do Patriota, com 24,7% de rejeição e em terceiro lugar, Jullier, do PT, com 22,7%. A pesquisa foi realizada com 830 eleitores em Cuiabá, no período de 30 de setembro a 3 de outubro. A margem de erro é de 3,46 pontos percentuais, para mais ou para menos. E o nível de confiança é de 95%. Esse levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral e com base na pesquisa, O atual prefeito acumula o desgaste e deve enfrentar uma possível resistência aí de eleitores da capital Mato Grossense. E esta é a primeira pesquisa de intenção de votos do Instituto Avaliar para a eleição municipal de Cuiabá, divulgada pelo PNB Online.